Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Os Dez Mandamentos, de 5 a 9 de junho de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Atenção, a novela vai ao ar a partir das 15 horas e 30 minutos. Novela Os Dez Mandamentos, capítulo de segunda-feira, 5 de junho de 2023. Moisés retorna à vila e diz que estão livres. Arão pede ajuda, aos éias para o povo reunir os pertences e se preparar para partir. O hebreu diz ainda que Deus os instruiu a pedir joias, ouro e prata aos egípcios. Sofrida, Nefertari vela o corpo do filho. Mequetri volta para casa e leva Baque junto e conta toda a verdade para a família. Ana e Judite tentam convencer a Puk a partir com os hebreus. Caroma não é bem recebida no harem do palácio, pois não se conformam por Pepi estar vivo. Mequetri diz a Baque que Tais quer conversar a sós com ele. Carinhosa, Tais agradece Baque e abraça a emocionada. Mequetri leva Baque de volta à vila e se despede do filho. Egípcios dão joias e ouro aos hebreus a fim de se livrarem de vez dos escravos. Hebreus puxam carroças cheias de ouro. Baque Mute diz a Rances que Gigi e outros egípcios foram para a vila. O general pergunta o que deve fazer com os egípcios traidores e com os hebreus. Abatido, o faraó diz que terminou e para permitir a saída dos hebreus do Egito. Rances pede que Baque Mute providência que os corpos sejam embalsamados. Nefertari se descontrola ao saber que Pepi foi salvo por se abrigar na vila e agride Caroma, ameaçando matar ela e o filho. Radina interrompe a briga e a rainha expulsa a serva. Leila sofre com a morte de Uriã amparada por Abigail. Apesar de apreensivos, Gigi e Shibali partem para o deserto acompanhados de Leila e os familiares dela. Moisés ora para Deus, agradecendo pela liberdade concedida ao povo e se emociona ao lembrar do pai Anrão. Arão e Eliseba se preparam para sair e ficam surpresos com a empolgação dos filhos. Ui lamenta que tenha que deixar o Egito sem. Uri e Bezalel tenta confortá-lo. Emocionadas, Joquebed e Miriam se desperdem da casa em que viveram durante anos. Apuque e Jairo se surpreendem ao verem que Ana e Judite estão prontas para partir. Simuti é incentivado por Pazeri e decide fugir com os hebreus, levando uma urna com os ossos de José para Moisés. Karumi e Pepi se entristecem com a partida de Simuti. Novelos 10 Mandamentos Capítulo de Terça-feira, 6 de junho de 2023 Mesmo magoada pela traição de Mequetre, Thais diz que ele deve trazer Baque para viver com a família. Jairo e Apuque aceitam seguir com o povo e se impressionam com a mobilização de todos. Mequetre tenta encontrar Baque no meio da multidão. Korah e Bina saem felizes para o deserto juntos com Assir e Eucana. Ao ver a casa de Zeloféade vazia, Mequetre entende que o filho foi, embora e se desespera. Simuti se despede de Kenia antes de seguir com os hebreus. Mequetre consegue achar Baque e pede que ele permaneça no Egito. Radiante com a atitude do pai, o menino aceita prontamente e segue para a nova casa. Nefertari se irrita por Radina defender Moisés e pede que a serva deixe sozinha. Radina resolve partir com o povo para o deserto. Thais dá boas-vindas para Baque, enquanto Ori e Merite comemoram a chegada do irmão. Gaiji e Shibali ficam surpresos ao descobrirem que Simuti partirá junto com os hebreus. Ao mesmo tempo em que os escravos seguem felizes para o deserto, Rancês observa a multidão, sentindo-se derrotado. Com expressão de derrota, Rancês observa que os hebreus deixarem a cidade. Radina afirma que deixará o palácio e se despede de Karoma. Arrasado pela morte, do filho, Rancês volta para a sala do trono. Radina pega a joia que ganhou dia no Timir e segue em sua missão. Liderados por Moisés, os hebreus deixam a cidade em uma grande massa de pessoas. Radina deixa o palácio. Moisés e Arão discursam para o povo. Mesmo com o sofrimento da perda de Uri, Bezalel, Leila e Ur se abraçam felizes pela liberdade. Radina, com seus pertences, entra na multidão de hebreus. Carroças, animais, plantas, joias, ouro, sacos de mantimentos e muitos outros objetos são levados com os escravos. Em conversa com o faraó, Pazer avisa que Simuti deixou o Egito com os hebreus. Rancês lembra de Aminhotep e se emociona. O sumo sacerdote pede para o reentender a verdadeira intenção de Keni. A multidão de hebreus começa a atravessar o deserto. Radina encontra com Gaijie, Simuti no meio do povo. Bezalel lamenta a perda do pai. Safira se surpreende com a quantidade de hebreus na caminhada. Novela Os 10 Mandamentos Capítulo de Quarta-feira, 7 de junho de 2023 Apuqui e Jairo a reconhecem da casa de Senete e sorriem para ela. Enciumado, Datã segura no braço da esposa e cobre satisfação. Safira diz que nunca se deitou com outro homem e, magoada, pede para ele se afastar. Rancês procura e Keni na prisão do palácio. Bina percebe o clima entre Datã e Safira e tenta descobrir o que houve. Apuqui e Jairo debocham da situação. Joquebede percebe a tristeza de Safira e tenta confortar a moça. Eliseba pede para a mulher de Datã continuar a caminhando ao seu lado. Rancês ordena que libertem e Keni. O rei manda o oficial abraçar Pepi. Triste, Nefertari se recorda de momentos ao lado de Moisés e tem um ataque de fúria. E Keni se emociona ao reencontrar o filho. Moisés aponta com seu cajado para o deserto para que Deus os aponte o caminho. Um forte vento começa a soprar e a areia do deserto se movimenta em espiral. De repente se forma um grande buraco, como se areia escoasse por um ralo. Uma coluna de nuvens aparece para mostrar o caminho aos hebreus. Rancês conversa com Nefertari e pede perdão por não ter a escutado. Mequetre tenta se desculpar com Thaís, mas ela pede para ele respeitar seu tempo. Simuti entrega os restos mortais de José para Moisés. Besalé o conforta a dor de Leila. Moisés fica feliz ao notar a presença de Radina. Apuque agradece a Oséias por ter salvado a vida de Jairo. Arão pede para os filhos entenderem o feitor. Abigail e Zelofead se animam com o futuro ao lado do bebê. Datão pede perdão à Safia e eles se reconciliam. Miriam canta para seu povo. Nefertari se desculpa com Caroma. A serva avisa que Radina partiu com os hebreus. Pazer parabéns e Keine por sua coragem. Os hebreus seguem na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Nefertari fica arrasada ao se lembrar de Aminotep. Enfurecida, a rainha diz para Rancês que, quer Moisés morto. Rancês tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é provocado por ela e acaba concordando com a ideia de matar Moisés. Novela Os 10 Mandamentos Capítulo de quinta-feira, 8 de junho de 2023 Um oficial avisa o rei que Jairo retornou ao Egito. Jairo se espanta ao saber por Rancês que Radina fugiu com os hebreus. Mequetri confirma para Mosque realmente é pai biológico de Baque. Baque e Mute e Jairo aprovam a decisão de Rancês de reunir o exército para ir atrás dos escravos. Pazer fica surpreso com o desejo de vingança revelado por Nefertari. Baque e Mute pede que Keny reúna os oficiais para uma conversa com Rancês. Pazer se entristece com a determinação de Nefertari de exterminar o povo hebreu. Thais ganha uma flor de Baque e se emociona ao ver o menino sofrer com a falta da mãe. Ori e Merit ficam enciumados ao verem os dois abraçados. Thais diz que todos eles formam uma só família e as crianças se abraçam. Rancês passa as instruções para os oficiais e pede agilidade para que a comitiva parta para o deserto o quanto antes. Pazer e Keny ficam preocupados com a vida dos hebreus. Baque e Mute informa a Rancês que os espiões saíram para localizar os escravos. Pazer diz para Rancês que Deus já mostrou do que é capaz e alerta ser perigoso afrontar os hebreus. Abigail conta que Safira precisa manter a fé para que consiga engravidar. Moisés aconselharão a terem atenção com saqueadores e povos hostis que possam se aproximar. Sozinho, o libertador pensa em Zípora e os filhos. Miriam vê o sorriso do irmão e assume estar ansiosa para conhecer Zípora. Elizeb e Arão ficam preocupados ao verem o Zéias aproximando-se de Ana. Judite pede que o rapaz mantenha a distância da filha para que não irrite Apuque. Apuque confessa para Jairo que se arrependeu de deixar o Egito. Karoma sofre ao saber que Keni terá que perseguir os hebreus. Alguns dias se passam e Rancês comunica que o exército irá partir. Preocupado, Pazer encontra o oficial e lamenta que ele tenha que partir. Rancês discurse encorajando o exército e segue acompanhado dos oficiais para o deserto. Novelos 10 Mandamentos Capítulo de Sexta-feira, 9 de junho de 2023 Pazer ora para que Deus proteja a vida de Simuti. Nefertari se anima com a partida de Rancês para encontrar Moisés. Karoma conforta Pepi dizendo que Keni não morrerá. Rancês e o exército avançam ameaçadoramente pelo deserto. Nadab e Elbiú se desesperam ao notarem o exército de Rancês se aproximar. Nefertari se mostra determinada com o desejo de vingança. Os hebreus se apavoram com a aproximação dos soldados egípcios. Pazer discute com Nefertari e passa mal. A rainha se assusta ao ver o pai desmaiado. Safira, Judite e Bina imploram pela proteção de Deus. Datã, Corá e Abirão reclamam da situação e culpam Moisés. Com Pazer nos braços, Nefertari grita por socorro. Moisés tenta incentivar o povo a acreditar no poder divino. Karumi e Nefertari tentam socorrer Pazer. Afastado dos outros hebreus, Moisés conversa com Deus. O Senhor ordena que o povo continue marchando. Rancês avista o acampamento dos escravos. Bach fica tenso ao descobrir que o faró está perseguindo o povo hebreu. Karoma busca ajuda para Pazer. Bach pede que Mequetre, diga a verdade sempre. Nefertari fica aflita com o estado de Pazer. Bach ora para Deus e a família de Mequetre estranha a atitude do menino. O pânico tome o acampamento dos hebreus. De repente, de forma inesperada surge uma figura angelical no céu que se funde a coluna de nuvem. Joquebed e Miriam se emocionam com a visão do anjo. O povo fica maravilhado com o que vê. Forma-se uma nuvem de fogo e o tempo escurece. Rancês avança com seu exército quando a coluna de nuvem e fogo surge como um ciclone avançando em direção aos egípcios. Uma bola de fogo cai sobre o carro de Rancês. Os soldados se apavoram. Cavaleiros caem de seus cavalos. Rancês fica irado diante da coluna que lhe barra o caminho. Nefertari chora desesperada com o estado de saúde e de Pazer. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Os 10 Mandamentos é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Os 10 Mandamentos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.